A cerimônia do Jalec é importante para mim porque ela marca a minha entrada como egressa na área da saúde e é o primeiro momento de muitos que a gente vai estar vivenciando aqui na faculdade para esse curso de fonoaudiologia, onde a gente se propõe uma caminhada a cuidar dos nossos futuros pacientes. Ela é importante para mim porque ela faz eu entender que eu estou finalmente inclusa em algo que eu sempre quis fazer parte. Eu tenho muita vontade de participar de projetos para poder ajudar crianças que têm seletividade alimentar, que são pessoas com autismo, TDAH, pessoas neurodivergentes no geral. Escolhi nutrição para poder me incluir num projeto nesse nível. Marca no início da nossa iniciativa acadêmica, então dá um impulso para a gente firmar mais mesmo o estudo e mostra também que a Univale se importa com a U. Música Música Música